Ok meus amigos, vamos ver aqui agora né mano, 450 e bora ver cara, nossa senhora, ah veio cara, veio meu Deus cara, eu achei que não tinha vindo mano, perfeito cara, conseguimos aqui um gênios meus amigos. Antes de começar esse vídeo eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês, a gente tem um servidor no Discord onde todos vocês podem entrar e lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de eventos valendo Robux e ainda participar de vídeos aqui do canal. E mais uma coisa, a gente também tem um grupo no Roblox onde temos a nossa lojinha com diversas skins de anime pra você ficar naquele estilo meu parceiro, então mano, tá esperando o que? Já corre pra dar uma conferida nisso tudo que eu sei que vocês vão gostar, enfim, é isso, fique com o vídeo. Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos, estamos aqui no All Star Toyer Defense, meu parceiro, hoje estamos aqui pra completar o próximo Story Mode, que se eu não me engano eu acho que é o Story Mode 7, tá ligado? Não tenho certeza, mas eu acho que é o Story Mode 7, inclusive cara, eu não sei nem de qual anime que é o Story Mode 7, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui, só pra gente ver realmente qual que é o Story Mode, mano, e cara, antes de a gente começar aqui o Story Mode e tudo mais meus amigos, já deixa o like e se inscreve no canal, rapaz, então deixa eu vir aqui rapidão, ah, na verdade é o 6 mano, nem o 7 ainda, tá ligado? Então é Vampire Hideout, né, basicamente aqui o Story Mode aqui de Jojo, tá ligado? Então ok, meus amigos, vamos voltar aqui, mano, que temos aqui algumas coisinhas a fazer antes de começar esse Story Mode, mano. Vocês estão vendo aquele bannerzinho ali, meus amigos? Sim, cara, tá rolando ali o Genius no banner, mano, e aparentemente, pelo que eu vi, ele é um personagem muito, mas muito bom pra Story Mode e também pra Infinity, provavelmente, tá ligado? Cara, não tenho certeza, mas ok, cara, só vim aqui pra confirmar mesmo, cara, tá rolando aqui o Genius, ok, tá no banner X e precisamos aqui de apenas 104 gemas, eu acho, cara, deve ser isso, mano, 104 gemas pra gente girar ali uma vez de 10, tá ligado, mano? Então é isso que a gente vai fazer, meus amigos, vamos completar aqui o nosso Story Mode e também tá girando ali o Genius pra ver se vem, tá ligado? Essa é a case, tá ligado, mano? A gente vai girar com 100% de 70% vai vir um Genius, tá ligado, mano? Mas se a gente conseguir pegar um Genius, mano, como eu já tenho um aqui, a gente vai conseguir fazer aqui um Evolve muito bom, tá ligado? De 150 de Damage, tá ligado, cara? Isso daqui vai ser surreal de bom, tá ligado, mano? Se a gente pegar 3, cara, será que tem, tipo, outro Genius, mano, pra fazer Evolve? Se tiver, vai ser coisa boa, tá ligado? Inclusive, cara, onde será que fica aqui o bagulho de One Punch Man? Eu acho que é Psychic City, não, Psychic City é do Mop Cycle, né, mano? Então, cara, não faço a menor ideia de onde fica aqui o bagulho de One Punch Man, cara, talvez aqui, mano? Cara, não sei, né, mano? Mas, ok, meus amigos, vamos vir aqui e bora começar, meu parceiro. Selecionar aqui o primeirinho, o Select e bora lá, meus amigos, que o bagulho agora vai ser muito louco, meu parceiro. Ok, meus amigos, tá começando aqui o Storm Mode aqui de Jojo, meu parceiro. Inclusive, aparentemente, os carinhas vêm daqui, tá ligado? Então, se eu tacar um XP e ver aqui... Nossa, não dá pra tacar aqui, não? Então, nossa, mano, não dá pra tacar ali, não, Zé? Ó, não dá pra tacar, mano, só dá pra tacar aqui depois que eles passam dali. Nossa Senhora, mano, bem... Bem complicadinho, tá ligado? Mas, ok, vou tacar um aqui, então, mano. A gente vai ter que esperar eles chegarem até aqui pra gente começar aqui a atacar, cara. Isso daqui é meio zoado, tá ligado? Mas, ok, mano, vou falar pra vocês que lugarzinho confuso, hein, mano? Que lugarzinho confuso. Inclusive, cara, quando der, mano, acho que vou tacar um coreirinho por aqui. E daí o coreirinho já vai ficar atacando aqui, provavelmente, tá ligado, cara? Por favor, que isso aconteça mesmo, tá ligado, mano? Inclusive, cara, eu ainda não fiz aqui a minha Konan Evolve, né, mano? Infelizmente, tá ligado? A gente precisa urgentemente estar completando lá novamente o Storm Mode lá de Naruto, tá ligado, mano? No X-Treme, sei lá, umas duas vezes. Para pegar os personagens necessários para a gente fazer aqui a nossa Konan Evolve, tá ligado, mano? Mas, ok, meus amigos, vamos continuar por aqui, mano. Por enquanto aqui, os XP e verão, tá dando quantas? Deixa eu ver, 67, cara? Então, tá de boa, mano, tá de boa por enquanto. Inclusive, caramba, mano, bagulho de luz aqui, muito louco. Deixa eu ver aqui, mano, se tem como a gente ver por aqui por cima. Aparentemente, nada, meus amigos, nada de nada, mano. Nossa Senhora, cara, por favor, que dê tempo da gente pegar o Gênus, cara. Por favor, que dê tempo, mano. A gente tem aqui 48 minutos para tentar pegar o Gênus, cara. Mano, eu acho que dá, tá ligado? Eu acho que dá tranquilo, cara. Inclusive, já estamos aqui com 3 mil de dano, tá ligado? Mas, bora lá, meus amigos, bora lá. Que por enquanto aqui tá bem liso, tá ligado? Mas depois eu vou começar a complicar um pouquinho, creio eu, tá ligado? Mas, inclusive, cara, deixa eu logo tacar aqui o coreirinho já, mano. Vou tacar ele aqui e vamos dar uma padinha nele, né? Uma padinha de um só. Nossa, não vai pegar ainda, mano. Vai quase pegar, tá ligado? Mas, bora lá, mano. É, meus amigos, Wave 15, mano. Já estamos aqui no finalzinho da Wave, cara. E provavelmente daqui a pouco vai aparecer aqui o boss, tá ligado, mano? Tá aqui logo 4 Rock Lee aqui, né? Que na realidade são Bruce Lee, tá ligado? Tá aqui um coreirinho. E também, mano, 2 Bulmas aqui para ficar farmando aqui um dinheiro para a gente, cara. Vou falar para vocês, mano. Essa personagem da Bulma é bem roubada, tá ligado, cara? Se a gente tivesse mais uma para fazer a Evolve, cara, seria perfeito, mano. Deve ser, cara. Mano, deve farmar muito dinheiro, cara. Deve farmar muito dinheiro, muito rápido, tá ligado? Porque, cara, aqui no nível máximo elas conseguem farmar aqui 1.449 por Wave, tá ligado? Cara, isso daqui já é muita coisa, mano. Isso daqui já ajuda demais, tá ligado? Agora imagina ela Evolve, cara. Deve farmar, sei lá, pelo menos o dobro disso, tá ligado? Mano, deve farmar aí 3K por Wave, mano. Isso aqui é muita coisa, cara. Sotaque, sei lá. Vamos supor que 8 bombas, cara, 8 vezes 3, mano, 24 mil a cada Wave, tá ligado, mano? O bagulho é insano mesmo, tá ligado? Mas, ok, meus amigos. Vamos só esperar aqui, mano. Cadê o boss, cara? Cadê o boss que não aparece, mano? Acho que o boss passou, será? Não, não passou não. O cara, o boss está vindo aqui agora. O cara, morreu. O cara, o boss morreu. Ok, cadê o boss? Boss? Boss, cadê você? Ok, passei, passei, mano. Mano, eu não vi o boss. Eu simplesmente não vi o boss. Beleza, tá ligado? Beleza, mano. Bora voltar, cara. Vamos ver que a gente já conseguiu aqui, meus amigos, completar aqui algumas tasks, né, mano? Aparentemente, completei aqui algumas, mas será que já vai dar pra comprar aqui, mano? 15, mais 15, ok. Mais 15, mano. Não vai dar, cara. Não vai dar, mano. 416. Inclusive, quando que a gente vai conseguir girar aqui de novo? Será que eu já consigo? Já, cara? É, aparentemente não, cara. Extra Spin. Nossa Senhora, mano. É, cara, vamos ter que ir aqui mais umas duas a três vezes assim no Storm Mode, creio eu, tá ligado, mano? 416, cara. Inclusive, mano, deixa eu ver aqui com esse Gold aqui, cara. Será que a gente faz alguma parada com esse Gold ou eu sou realmente só o C4 pra girar aqui, tá ligado? Mano, vamos vir aqui, né, cara? Vamos vir aqui no G. Aparentemente, cara, tá rolando aqui, inclusive, um personagem aqui, meus amigos, que a gente utiliza pra upar aqui o nosso Gênesis, né, mano? Pra fazer um Gênesis Evolve, cara. Então, talvez, eu já tente pegar esse personagem, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver se ele é algum personagem difícil de pegar, cara. A carinha dele é azul, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se ele é azul, cara. Então, ele é meio triste de pegar, cara. Então, eu já vou girar aqui, mano, porque é bom que a gente já pega um, cara. Inclusive, eu tô sem espaço no inventário, mano. Nossa Senhora, cara. Eu tô aqui também com o XP4, tá ligado? Não sei por que ele tá aqui, não, cara. Acho que foi quando eu tava fazendo o Storm Mode, né, mano? Storm Mode, não, cara. O Infinity Mode, tá ligado? Inclusive, já vamos pegar o nosso Gênesis aqui, mano. Já vamos dar ele de feed aqui, né? Vamos dar esses personagens de feed pra ele, tá ligado? Nossa Senhora, mano. Olha isso aqui, cara. Um monte de XP e V, mano. Meu Deus, cara. E nem XP e V, tá ligado? Acho que é XP 1, alguma parada assim, tá ligado? Mas, ok. Selecionamos todo mundo aqui. Deixa eu ver. Esse Coririnho aqui também vai de Base. E eu acho que é isso, mano. Ok. Mudar de feed aqui. Perfeito. Confirmar. Ok, meus amigos. Inclusive, cara, a gente precisa ter um pouquinho mais de espaço aqui no nosso inventário, tá ligado, mano? Deixa eu ver. Não, acho que... É, acho que tá de boa, mano. O espaço que a gente tem aqui agora. Vamos vir aqui. Vamos dar um 10x sumão aqui. E perfeito, meus amigos. Coletei aqui, mas eu não quero esse comum, não, cara. Eu não quero esse comum, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Perfeito. Ganhei só um, meus amigos. Apenas um carinha, tá ligado? Cara, será que não dá nem pra girar de novo, mano? Preciso mais de 16 bagulho. Pelo menos aqui eu ganhei um. Inclusive, completei aqui mais um tesco, né, cara? Deixa eu vir aqui completar. Ok. 35 gemas. 451. Perfeito, tá ligado? Agora vamos vir aqui, meus amigos. E, mano, torção pra vir um genus, cara. Por favor, mano. Nossa, não tem espaço no inventário. Meu Deus, de novo, cara. Meu Deus, cara. Complications, mano. Complicado, cara. Vamos vir aqui, então. Selecionar aqui o genus, feed. E vamos selecionar esse resto desses carinha aqui, né? Inclusive, cara. Será que eu utilizo esses carinha aqui pra alguma coisa, mano? Se eu não me engano, dá pra me utilizar na Bulma, né, cara? Quando ela for dar de feed. É, realmente, cara. Então eu vou guardar dois deles, mano. Vou guardar dois aqui. E o resto vai de vez, tá ligado, mano? Ok, meus amigos. Vamos ver aqui agora, né, mano? Um 450 e bora ver, cara. Nossa senhora. Ah, veio, cara. Veio. Meu Deus, cara. Eu achei que não tinha vindo, mano. Perfeito, cara. Conseguimos aqui um genus, meus amigos. Inclusive, ganhei um aname aqui, cara. Será que ela é boa, mano? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Damage. É, mais ou menos, cara. É, mano. Na real não é pá, não, mano. Vou falar pra vocês que não é boa, não. Mas será que ela dá, tipo, dinheiro ou alguma parada assim? Ou é só realmente dano, cara? Deixa eu ver. Segundos pra ataque do... É, é, é. Ela ataca rápido, tá ligado, mano? Ela ataca bem, bem rápido, cara. Dois segundos pra atacar. Só que o damage dela, mano, é muito baixo, tá ligado, cara? Mas é dois segundos pra atacar, né, mano? Deixa eu ver aqui o genus, inclusive, quantos segundos que é pra atacar. 1.5 segundos o genus é pra atacar, mano. O genus vai entrar no meu time, cara. Sem dúvidas ele vai entrar no meu time, tá ligado? Não por agora, né? Porque não tem como, mas depois ele vai entrar, mano. Inclusive, só fica faltando esses dois carinhas, mano. Quatro, na real, né, cara? Nossa. É, cara. Daqui pra, sei lá, mano, dois dias, mais ou menos. Acho que a gente pega o genus, cara. Inclusive, eu queria que esse daqui já fosse logo de coisa, né, mano? Já fosse logo aqui. De um punch, tá ligado? Mas acho que não é não, cara. Mas, enfim. Vamos continuar por aqui, né, meus amigos? Que é o que temos aqui por agora, tá ligado? Inclusive, cara, e se eu já utilizar o genus por agora, mano? Será que... Tá ligado, mano? Porque, cara, esse carinha daqui não adianta muita coisa, não, mano. Sinceramente, ele só serve assim pro começo. Depois ele já não adianta tanta coisa. É bom que a gente já vê, né, se o genus é bom, sei lá, sem evolve, tá ligado? Mas vamos testar, né, cara? Vamos dar uma equipe aqui. E bora vendo o que dá, né? Por favor, que eu não perca, né, mano? Porque senão vai ser tempo gasto, né, mano? Então vamos vir aqui, ó, selecionar o dois. E bora lá, meus amigos. E dar dano, tá ligado? Nossa senhora, mano. É, tem muito lugar pra ele dar dano aqui, não. Mas, sinceramente, cara, vamos colocar ele por aqui, então. Bem colado assim na parede. E perfeito, cara. Bora deixar ele aqui, né, mano? Vamos ver, né, cara? Aparentemente, aqui eu preciso de 400 aqui pra upar ele. Nossa, acho que não vai dar conta. Não vai dar conta porque ele só tá dando 12 de dano, tá ligado, cara? Nossa, não vai dar conta mesmo, cara. Mano, esses caras vão passar tranquilo aqui, eu acho. Será? Ou talvez não. Mano, o genus ataca muito rápido, cara. Olha isso aqui, mano. Da hora, cara. Só que, né, e agora? O que até nós faz, tá ligado, mano? Porque, cara, o carinha passou aqui, aparentemente, foi? Não, não passou não, cara. Como assim? Beleza, então, né, mano? Beleza. Então, meus amigos, vamos tacar logo aqui uma bomba, mano. Acho que o genus consegue segurar aqui por enquanto, tá ligado? Pelo menos um tempinho aqui ele tem que segurar, mano. Se ele segurar por um tempinho aí, a gente passa tranquilo. Deixa eu ver aqui quanto de vida que tá vindo, né? Não tem como ver, cara. Tocar bomba aqui, deixa eu tirar aqui. Ó, tá vindo aqui com... É, mano, acho que o genus dá conta, cara. Mano, 1.5 segundos pra atacar. Ah, cara, isso aqui é absurdo, mano. E ainda vai diminuir, tá ligado? Vai pra... Um segundo pra atacar. Um segundo pra atacar. Isso é absurdo demais, cara. Ele é muito, mas muito bom. Provavelmente, se a gente devolve pra ele, tá ligado, mano? Mas ok, meus amigos, bora continuar por aqui, mano. Ok, meus amigos, tá aqui o boss, mano. Nossa senhora, cara, achei que ele já tinha morrido, né, mano? Cara, aí é demais, né, mano? Aí é demais, cara. Mas eu acho que ele vai de base daqui a pouco, mano. Falar pra vocês que eu não sei nem o que é esse boss, cara. Aparentemente, parecia seu deal, tá ligado? Mas já foi de base, né, meus amigos? Já foi de base aqui. Completamos aqui do tranquilo. Então, perfeito, cara. Vamos voltar aqui agora, né, meus amigos? E vamos mais uma vez, né, mano? Outro Storm Mode. Na verdade, outra parte desse Storm Mode de Jojo, né, mano? Meus amigos, antes de seguirmos aqui pro Storm Mode, mano. Eu quero mostrar uma paradinha que eu descobri aqui pra vocês, né? Que são basicamente aqui as montarias, mano. Cara, eu não sabia que eu tinha tanta montaria assim, tá ligado, cara? Então eu dei uma pesquisa no YouTube pra ver onde que a gente pegava montaria e tudo mais. E aparentemente, você clica aqui nos emotes. Aí clica nessa paradinha daqui. E tá aqui todas as montarias que a gente tem, tá ligado, mano? Eu tô utilizando essa Radio Rings aqui, tá ligado? Porque eu achei ela muito da hora e também combina aqui com a nossa camisa, tá ligado, mano? Então, ok, meus amigos. Era só isso que eu tinha pra falar pra vocês? Não, cara. A gente vai vir aqui e vai tentar girar aqui mais uma vez nessa paradinha pra ver se eu consigo ganhar aqui. Nossa, mano, inventário cheio de novo, cara. O que é que será que tem por aqui, mano? Falar pra vocês, cara. Quanto personagem, mano. Vamos vir aqui e vamos dar de filhos todo mundo. Inclusive, caramba, mano. Caramba, moleque. Ok. Ah, tá. 25 personagens. Nossa, mano. Deixa pra lá, cara. Nossa, beleza, mano. Eu tava aqui todo felizão, tá ligado? Achando que dá pra gente fazer Evolve e tal. Quando eu fui olhar 25 personagens pra fazer um Evolve, cara. Não, não quero não, mano. Thank you, thank you, tá ligado? Vamos vir aqui e vamos dar esse personagem aqui de feed aqui pra nossa Conant, mano. Ok, ok, ok. Foi todo mundo, foi todo mundo, foi todo mundo. Ok. Dá um dono aqui. Deixa eu dar uma olhadinha por aqui, mano. Aparentemente, é. Tudo ok, tudo ok por aqui. Acho que eu tenho espaço aqui agora, mano. 17, 17 deve dar, cara. Vamos vir aqui agora e vamos roletar aqui mais uma vez pra ver se eu ganho mais um personagem dali. De anime punch, né, mano? Mais um personagem ali e, ok, ganhei mais um, cara. Ganhei mais dois, na real, cara. Perfeito, mano. Isso daqui é muito bom, tá ligado, cara? Então, ok. Vamos vir aqui rapidão, cara. Deixa eu ver aqui, mano. Será que tem... Ah, o Wiz não tem... Não tem Evolve, né, cara? É, mano. Não tem nenhum outro personagem que eu tenha que ter Evolve mais, né? Pelo amor de Deus, cara. Deixa eu ver isso aqui, mano. Sou o Devoy. Vamos dar uma olhadinha aqui, cara. 1.100, cara. Mas são 40 dele, mano. Nossa senhora, cara. Mano, é muito personagem pra Devoy em apenas um, tá ligado, cara? Que isso, mano. Vamos dar de feed aqui, novamente, aqui pra nossa cor não, tá ligado, mano? E bora começar aqui o Story Mode, mano. E vamos começar aqui, meus amigos. Mais uma parte do Story Mode, mano. Ok, meus amigos. Estamos aqui nos momentos finais desse Story Mode, né? Na verdade, dessa parte do Story Mode, mano. Toda vez eu tô falando errado, cara. E apareceu aqui o boss. E daqui a pouquinho ele vai de base, mano. E foi de base, cara. Mano, esse Story Mode tá muito fácil, cara. Tá muito fácil. O bagulho difícil mesmo é realmente apenas extreme, cara. Story Mode, assim, normal, geralmente é bem fácil, tá ligado, mano? Mas ok, meus amigos. Vamos voltar aqui para irmos aqui mais uma vez pro próximo Story Mode, né? Na real, pra próxima parte, cara. Toda vez eu falo errado, mano. Enfim, cara. Bora lá, mano. E mais um Story Mode pra conta, meus amigos. Tá aqui o boss, né, mano? E nossa senhora, cara. A Zaza tá na frente, mano. Como é que tá isso aqui, cara? Nossa, tem que vir aqui em emotes pra poder tirar. Mas ok, mano. Tá aqui o boss, tá ligado? Inclusive, cara, ele atacou, mano. O que que ele fez, cara? Ele causou stun nos meus Fighters, né, mano? Mas, infelizmente, foi de base, né, cara? Nem sei se é chamado de Fighters, cara. Meu deck, sei lá o que que é, tá ligado? Inclusive, eu ganhei aqui um Vintour Trice. Um Vampire Trace, tá ligado? Não sei nem pra onde que serve, cara. Mas ok, mano. Bora pra próxima parte. Que eu acho que é a última, né, mano? Não é a penúltima. Nem me lembro mais, cara. Fala pra vocês, mano. Se esses Stormwinds aqui são tão grandes que eu nem lembro mais, cara. Mas ok, mano. Bora lá, cara. Inclusive, meus amigos. Pegamos aqui nível 40, mano. Eu acho que agora tá desbloqueado, se eu não me engano. A paradinha de Trade, tá ligado? Só não sei como que eu faço Trade, tá ligado, mano? Mas, ok. Completamos aqui algumas missãozinhas também. Peguei aqui algumas gemas. E perfeito, meus amigos. Como de que a gente faz Trade? Tipo, se eu quisesse trocar esse personagem daqui. Como que eu faço Trade, tá ligado? Não faço a menor ideia. Será que em Summon ou não? Summon aqui. Eu pego os personagens, cara. Cara, não faço a menor ideia de onde que a gente faz Trade aqui, né, mano? Mas... Ok, tá ligado, mano? Eu tô nível 40. Não sei como faz Trade. Acho que é aqui nas populações, talvez. É, realmente, cara. Trading. Vamos ativar aqui o Trade. E tá lá, cara. Ativado o Trade. E agora, como é que é? Tá ligado? Deixa eu ver... É, não sei usar, cara. Beleza, mano. Enfim, meus amigos. Não faço a menor ideia de como é que eu uso o Trade, né, mano? Então bora pro Store Mode, que é o melhor que não vai fazer, mano. Porque, cara, ficar procurando o Trade aqui... Pode ser complicado, né, mano? Pelo menos já tá ativado, cara. Tá ativado, tá ativado, né? Mas como é que usa, eu também não sei, né, mano? Bora-se-bora, cara. Mais um Store Mode pra conta, meus amigos. Tá vindo aqui o Boss. E já vai de base, né, mano? Tá ligado que já vai de base daqui a pouquinho. E já morreu, morreu. Não morreu ainda, não, cara. Não morreu ainda, mano. 6 mil de vida. Só um ataque. E foi de base, meus amigos. Em média, cara. A gente tá gastando mais ou menos aqui 500 segundos pra completar aqui uma parte do Store Mode, tá ligado, cara? Inclusive, ganhei aqui mais um Vampire 3, né, cara? Então, perfeito. Vamos voltar aqui. E bora pro último, cara. Porque esse não foi o último, mano. Esse daqui foi o penúltimo, tá ligado, cara? Então bora aqui pro último. Que eu creio que o Boss deva ser do Diego, tá ligado, mano? Última wavezinha para finalmente completarmos o Store Mode de Jojo, meus amigos. Inclusive, cara, apareceu aqui já o Boss. E, mano, será que eu cliquei no errado, cara? Esse Boss também parecendo o mesmo do outro, cara. Só que eu acho que... É, eu cliquei no set, mano. Tenho certeza que eu cliquei no set, tá? Mas, enfim, cara. O Boss morreu ali, cara. Esses Stories Mods são longos, mas são muito fáceis, tá ligado? São muito fáceis de verdade, hein? Outro Vampire 3, mano. Meu Deus, cara. Ganhei 3 Vampire 3, tá ligado, mano? Ou foi 4 Vampire 3. Não faço a menor ideia, cara. Se eu pegar algum personagem de Jojo, com certeza vai dar pra devolver nele, talvez, tá ligado, mano? Mas, ok. Vamos voltar aqui pro bagulhinho aqui pra ver se a gente tem aqui algumas gemas pra dar um girinho, né, mano? Ok, meus amigos. Estamos aqui no comecinho, cara. Vamos vir aqui, então, nas tesquizinhas. Vamos coletar aqui algumas paradas pra ver se eu consigo dar mais um giro aqui, cara. Coletei aqui 396, cara. Ficou faltando muito pouco pra mim dar mais um giro ali na paradinha de Summon, né, cara? Só que, mano, deixa eu ver qual que tá o banner aqui agora. Aparentemente, Luffy, Goku, Midoriya, Kuririn. E eu acho que esse daqui, meus amigos, é o Garou, cara. Será que o Garou é bom ou o Garou é ruim, tá ligado, cara? Isso é a questão, mano. Mas, de qualquer forma, não ia dar pra gente pegar mesmo, cara. E, mano, tô tentando descobrir até agora como que eu faço trade, tá ligado? Inclusive, como que eu participo dessa parada daqui também, que eu não faço a menor ideia, tá ligado, cara? Não sei como que eu faço trade e também nem como que eu entro nessa paradinha daqui. Porque, pelo que eu fiquei sabendo, tá ligado? Aparentemente, aqui é um tipo umas dungeons do jogo, se eu não me engano, tá ligado, cara? Aqui nas computações não tem nada falando sobre trade nem nada, cara. Só realmente aqui a paradinha de habilitar trade, cara. Eu já habilitei e tudo mais, mas... Onde é que eu trago meus personagens, tá ligado? Não faço a menor ideia, cara. Mas, ok, meus amigos. Enfim, mano, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui, meu parceiro. Então, até a próxima. Valeu, valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.